Você falou bastante de análise do adversário e montar uma equipe que seja mais congruente com o adversário. Já tem alguma coisa em mente preparada aí que você possa adiantar para a gente em relação à instalação? Boa tarde. Bom, o pessoal do departamento nosso de análise já está filtrando bastante, estudando bastante situações da equipe do Tupi para passar para a gente. Temos aí ainda quinta, sexta, para ter uma definição. Naturalmente, eu conheço muitos jogadores do Tupi, conheço a característica de jogo do Tupi quando joga de hoje fora. Já tenho mais ou menos em mente algumas situações que o Tupi normalmente utiliza como ponto forte, principalmente a característica do Tupi sempre os 15, 20 minutos iniciais, tentar pressionar muito o adversário. A gente já vai transmitir isso para os jogadores para terem essa atenção. Mas em relação à nossa equipe, a gente vai tentar manter a base que fez no último jogo. Até porque deu uma resposta muito positiva. Como sempre tenho falado, a gente vai estudar a equipe do Tupi e ver se tem alguma situação assim que pode ser interessante a gente explorar em algum ponto que é de suma importância de a gente tentar neutralizar. Então, em cima disso, eu vou ter o treino de sexta-feira para definir. Até porque amanhã nós vamos viajar o dia todo. Hoje nós vamos fazer um jogo treino com as reservas. E com certeza a gente vai tentar mandar a campo aí à equipe mais competitiva possível, porque o jogo vai pedir isso. Não, os números, os indicativos, enfim, toda a informação é muito importante para dar sustentação para o trabalho do treinador. Mas ainda bem, graças a Deus, para não mecanizar, os números e as estatísticas ainda não substituíram o conhecimento do treinador, o feeling do treinador. E trabalhando com o seu conhecimento, com o seu feeling. Um Tupi subindo as linhas e marcando pressão desde o começo, pressionando bastante. Se defender bem, entrar com uma formação defensiva e tentar suportar isso? Ou entrar com uma formação ofensiva e empurrar-los para trás, para que ele não tenha essa ação ofensiva? Aquela velha massa da melhor defesa do ataque. Bom, em relação à questão de números, é sempre importante. É uma ferramenta a mais que a gente tem para fazer algumas avaliações. Agora, é claro que não só a questão quantitativa, mas eu levo muito em consideração a qualitativa. Então, nós temos o pessoal, os auxiliares, que trazem o máximo de informações para a gente, tanto da nossa equipe quanto do adversário. Mas, é claro que, em cima daquilo que a gente vê e entende, né? Que, às vezes, de repente, você tem um volante que vai passar o jogo, vai participar, vai fazer 40 passes e não vai errar nenhum. Às vezes, você tem um volante que vai fazer 30 passes e errar 5. Mas, às vezes, desses 30, ele tentou fazer um passe mais agudo que pode deixar o companheiro na situação de gol. Então, tudo isso você tem que avaliar. Você não pode ir só pelos números, tanto em termos da nossa equipe quanto do adversário. O Tupi, ele tem, sim, essa característica, já é característica, assim, de muitos anos. Claro que a gente tem que entender o adversário, mas também tem que entender mais ainda a nossa equipe, né? A arte da guerra, né? Primeiro você tem que conhecer os seus soldados, a sua equipe, depois ter conhecimento do adversário. Eu acho que isso tudo é um fator que colabora. Agora, é claro que o futebol são 10 contra 10 ali na linha, mais os goleiros se combatendo o tempo inteiro, né? Então, são muitas disputas individuais. Então, vai depender muito. Às vezes, de repente, você tenta empurrar o adversário para o campo de defesa, mas você não consegue. Assim também, como o adversário, ele pode tentar pressionar a sua saída de bola, tentar, digamos assim, de sufocar, mas você tem que dar a preocupação para ele de ter uma transição. Hoje, nós temos jogadores de velocidade, coisa que a gente não tinha no Campeonato Paulista. Então, com certeza, o adversário, quando vir jogar com o Botafogo, ele vai ter essa preocupação também, né? A gente, em alguns momentos, que a gente enfrentou equipes que pressionou muito a nossa saída de bola, a gente teve dificuldade. Hoje, com a característica de jogo que a gente tem, talvez seja até interessante isso. Então, nós vamos tentar colar uma boa estratégia para a gente trazer um bom resultado de gente fora. O Léo, contra o Cuiabá, obviamente que você teve muito mais que explicar os motivos que a equipe acabou não rendendo, aquilo que você treinou, e contra a equipe do Volta Redonda, já ficou mais aquela jogatina de conféria, esse muito bom futebol que o Botafogo apresentou. Como não deixar isso empolgar demais os atletas, essa ótima apresentação contra o Volta Redonda, e tentar fazer dela um modelo de atuação também para enfrentar tanto o Tupi quanto os demais adversários aqui para frente? Aqui, entre a gente, não teve desespero, nem vai ter oba-oba. O objetivo está muito longe de ser alcançado. A gente tem que ir passo a passo, como eu sempre falo com os jogadores, não é a cada jogo, é a cada treino, buscar evoluir individualmente e coletivamente. Então, está muito longe daquilo que a gente busca. Naturalmente, vai ter oscilações. A gente pega grandes equipes do futebol brasileiro e do futebol mundial, que têm oscilações. A gente vê o Corinthians aí, que é o atual campeão brasileiro, atual bicampeão paulista, e está há quatro jogos que aí já começa a ter questionamento. Três semanas atrás, o Atlético Paranaense era o time da moda. Agora já perdeu dois, está três jogos sem vencer, já não é mais. Então, o futebol tem muito disso. A gente aqui, nós trabalhamos com muito pé no chão, sabendo que a gente tem que estar, a cada treino, a cada jogo, buscando evolução. É claro que a gente fica feliz quando a equipe consegue apresentar um bom jogo, um jogo vistoso. E é algo que a gente tenta transmitir também para os jogadores, que você tem que estar sempre buscando fazer um bom jogo. O resultado é consequência disso. É claro que, às vezes, de repente, tem partida que você vai criar inúmeras situações de gols e não vai vencer. Mas, a partir do momento que você cria mais seu adversário, a tendência é você ficar mais próximo da vitória. Então, é isso que a gente vai estar sempre buscando. Agora, entendendo também que, do outro lado, tem adversários qualificados que estão buscando, lutando. A chave vem se mostrando bastante equilibrada. Mas, a gente, com certeza, a gente ficou feliz por essa boa apresentação, por esse bom jogo. Mas, a gente sabe que sábado, na hora que o juiz apitar lá, é uma nova partida. Tem que estar com foco total, concentração total, em todos os aspectos. Porque a gente espera um jogo difícil e, como eu falei, até na pré-eleção do último jogo. A gente iniciou, antes da partida, e nós estávamos em sétimo lugar. Uma vitória, a gente colocaria em segundo. E vai ser assim, rodada a rodada. Pelo menos, penso eu, que até a virada do turno vai ser dessa forma. Espero que a gente continue nessa parte de cima da tabela. Condé, você não disse a arte da guerra, de conhecer os seus soldados. Mas tem também a semana curta, porque eu jogo no segundo lugar no sábado. É uma viagem longa, com a juiz de fora. Em compensação, você tem um entrosamento antigo, de que eu quero conhecer bastante jogadores. O próprio Pimentinha já falou isso, né? Que é uma coisa importante, que o Botafogo veio mostrando. Eu tenho uma rodagem, que é necessária dar para os seus jogadores que ainda não jogaram tanto nesse campeonato. E um trabalho de pesquisa muito bom no Botafogo. De scout do time do Tupi. Como pensar nisso na hora de desenvolver uma tática com um jogo tão difícil como o Tupi, que é o time que está reagindo para sair da zona de abaixamento? Vai rolar um conservadorismo tático? Ou você vai continuar seguindo a sua linha de tentar mudar o jogo, de trazer alguma novidade? Bom, a gente realmente essa semana ficou apertada, né? Com o jogo segunda-feira e principalmente pelo horário. Então, esses dois dias, terça e hoje, quem jogou é basicamente fazer um bom trabalho de recuperação. E amanhã, que seria o dia para a gente treinar mais forte, nós temos uma viagem longa e cansativa. E realmente vamos ter na sexta ali, mas é um trabalho que não dá para forçar muito, porque o jogo já é igual que sábado à tarde. Mas ao mesmo tempo, a semana passada, a gente aproveitou bastante a semana, né? Então, eu trabalhei com foco maior em cima do jogo em volta redonda, mas nos treinamentos a gente criou algumas situações que eu já imaginava que poderia utilizar para essa partida contra o Tupi. Então, qualquer situação que a gente, qualquer definição que eu for tomar em relação à equipe e estratégia de jogo, vai ser em cima daquilo que eu treinei. Até porque não vai ser com um, dois treinos que eu vou modificar muito. Então, eu tenho, assim, uma ideia que eu já mais ou menos imaginava, até porque eu já tinha observado algumas situações do Tupi e conheço, né? Bem como que é o Tupi jogar a gente fora. Agora, é claro que o jogo, você não tem muito controle sobre o jogo, né? Às vezes, de repente, é uma expulsão no início do jogo, é uma lesão. Você cria uma estratégia, de repente, você sofre um gol logo no início, ou, de repente, você faz um gol, o adversário muda a sua postura. São aquelas nuances que cada partida tem. Agora, até porque eu não tenho muito tempo para mudar a equipe. Vai ser essa base que jogou no último jogo, talvez possa ser que a gente tenha um ou duas surpresas para tentar surpreender o adversário. Isso aí pode ser, ainda não está definido. Léo, a gente tem falado muito que o conjunto, o elenco que o Botafogo formou para essa Série C é um dos pontos mais fortes que o time tem, porque hoje você tem um elenco recheado na mão em várias posições. Queria te perguntar um pouquinho sobre essa comparação com o Campeonato Paulista. Por quê? Hoje você tem uma situação diferente de grupo para poder administrar. No Campeonato Paulista, você não tinha opções. Teve que improvisar muita gente, teve que colocar jogadores em outras funções para jogar. Hoje você tem que trabalhar aquela questão do ego do cara que não está jogando para ele continuar sempre motivado. Como é que é para o treinador lidar com esse tipo de situação de tão diferente, embora o espaço de tempo tenha sido curto? O Campeonato Paulista acabou recentemente e hoje você já tem que trabalhar com esse novo elenco. Na realidade, o certo é o que está acontecendo nesse momento. A ideia é sempre ter dois bons atletas para cada posição e completar com os jogadores mais jovens da base e algumas apostas que, naturalmente, o clube, a maioria dos clubes de interior faz. No Paulista, a ideia também era trabalhar dessa forma. Infelizmente, acabou que a gente sofreu com muitas situações, muitos problemas de lesões, mas, de uma certa forma, a gente conseguiu fazer um trabalho consistente, muito na base da superação mesmo dos jogadores, da boa vontade, eu citei muito o exemplo do Dodô, que é meia, camisa 10, como está jogando agora no Fortaleza e jogou assim antes, no Atlético Mineiro, no Figueirense, e jogou com a gente aqui como segundo atacante, acompanhando o lateral e fez com boa vontade, com bom grado. Então, foi muito em cima disso aí. Agora, eu espero que a gente não tenha esse problema ao longo da Série C. Como é um esporte de alto rendimento, a gente tem que treinar forte, trabalhar forte, às vezes, lesão pode acontecer, às vezes também vai ter problema de suspensão de cartão. Mas penso eu que a ideia nossa é tentar manter aí até o final da competição com dois atletas em cada posição. E o jogador, o treinador, mais do que a questão técnica, tática, que a gente tem que exercer ali no trabalho do dia a dia, é a questão de gestão de pessoas. O treinador tem que procurar fazer bem essa gestão. Como que você, pelo menos a maneira que eu penso, é procurar ser justo, respeitar o momento de cada um. É claro que, às vezes, vai ter posição que vai ter dois jogadores ali no nível muito parecido. Às vezes, você não consegue nem ser muito justo, você tem que fazer uma escolha. Mas os jogadores sabem, né, quando, pelo menos, já tem... Eu vou tirar um tempo de base, né, quando você trabalha com o garoto é mais fácil. Você dá um grito, bate, tapa na mesa, está tudo resolvido. Mas são nove anos trabalhando com futebol profissional, tive poucos problemas nesse sentido. Até porque eu procuro ser o mais correto possível e exigir de todos o máximo, né. Tem que estar sempre preparado. Até porque a gente cita muitos exemplos. Às vezes, tem jogadores que não vão jogar comigo no Botafogo agora. E, de repente, outro clube pode jogar. Às vezes, de repente, é questão de momento. Nós temos um exemplo aí do Carlos Henrique. Quando eu cheguei, ele era volante, tinha jogado sete semanas passadas de volante. Não consegui enxergar muito isso dele. Talvez, em alguns momentos de necessidade, como foi o Paulista de Guaterra. O Thiago teve um bom zagueiro. E veio o Gilberto, um zagueiro, digamos assim, para jogar. Mas está entendendo que o momento é do Carlos, né. Nós temos a questão do goleiro, né. O Thiago fez uma competição limpa também. Agora o João vem vivendo um bom momento. Então, isso é natural. Vai acontecer no Botafogo, vai acontecer em todos os outros clubes. É tentar manter a justiça, ser correto. E o jogador, ele tem de respeito. Às vezes, acontece em um grupo de você ter 30 atletas, tem um ou dois que não tem esse entendimento. Mas melhorou muito, né. Melhorou muito nesse sentido. Até porque o jogador, quando ele assina um contrato, ele não assina definindo que ele vai ser titular ou reserva. Ele tem que estar sempre buscando o espaço dele no dia a dia dos treinamentos. Léo, e a última, a gente tem um problema de ordem cultural e humana do futebol, evidentemente. Que é assim, campeonato de jogos de ida e volta, matar em casa, roubar o pontinho fora. Quando você não mata em casa, você tem que buscar a recompensa, a compensação disso fora. Vocês fizeram isso muito bem, o Braga e o time, o Lucas do Vídeo e o Rio Verde. Mas ainda há uma pendência, ainda há uma dívida. O Botafogo está devendo dois pontos da tabela dentro dessa cultura e desse raciocínio. E eu sei que você tem 14 rodadas até terminar esse período de qualificação para conseguir essa compensação de dois pontos. Mas o torcedor, a gente da imprensa, às vezes, não sei, os próprios atletas, eles querem fazer isso para morrar, para buscar, enfim. Vocês já vão tentar fazer isso contra o Tupi ou vocês têm um outro entendimento de equilíbrio, de sabedoria, de saber que ainda faltam 14 rodadas e isso pode ser recuperado ao longo delas. O que eu tenho passado para os jogadores, nós temos que estar sempre pontuando. É um campeonato de 18 rodadas, a gente tem que estar sempre pontuando. É claro que você pontuar com vitória é melhor que você faz os três pontos. E tem passado isso para eles. Mesmo nos jogos fora de casa, a gente vai sempre tentar, na segunda partida, vamos tentar entrar para vencer o jogo. Caso eles estejam faltando cinco minutos, três minutos, está empatando, não tem porquê. Se expor a escada, está trazendo empate para casa. Mas sem sair daqui, já com o intuito de administrar empate, você está fadado a ter sucesso. Você vai trazer o adversário. Mas o Botafogo, muitos jogadores jogaram paulista e entenderam isso bem. A prova disso é que a gente conseguiu umas vitórias importantes fora de casa contra a Ferroviária, Santa Andréa, tivemos contra o São Paulo ali próximo de conseguir um bom resultado, o próprio São Caetano. Então o Botafogo hoje sabe jogar fora de casa. Eu acho que a questão do jogo em casa, lamento muito contra o Cuiabá, muito em razão da expulsão. Mas contra o Dragantino, a gente fez um jogo de imposição, como foi esse último jogo. Infelizmente, é o que eu falei, é questão do jogo mesmo. Às vezes tem dia que a bola não entra. Mas nós vamos sempre procurar, jogando tanto dentro quanto fora de casa, buscar um resultado positivo. E sábado não vai ser diferente. Mas também, é claro que a gente tem que respeitar o adversário. Bom, você falou muito aí da equipe do Botafogo, ou melhor, falou um pouco, né? A gente não conseguiu aí ter uma definição da equipe. O que o Botafogo vai encontrar lá, Léo? Pelas informações que você tem, o time do tupio. O que você imagina, o técnico, Léo, quando é do Botafogo, imagina que vai encontrar qual equipe lá? Vindo para cima, desesperada, equipe cadenciada, equipe que vai estudar o Botafogo, que vai esperar. O que o Botafogo está esperando lá em Jujibó? Ah, é difícil a gente, assim, prever. Até porque é semana aberta, né? De repente, pode, de repente, eles tentarem mudar um pouco a estratégia. Mas pelo treinador, dentro das informações que a gente já buscou, do Ricardo, o próprio Tupi também, tem característica de agredir muito o adversário somente nisto de jogo. A gente espera que o Tupi se esconda. Podemos tirar proveito desse tipo de situação. Mas pode ser também que eles venham com uma postura diferente. Faz parte do contexto, né? Às vezes, de repente, eles... Depende muito do que eles estão passando lá, né? Eles estão com três derrotas seguidas. De repente, não vai... Pode ser que eles não venham se expor muito no início. Mas, ao mesmo tempo, eles passaram por isso, como a gente acompanha no Campeonato Mineiro. Eles perderam três jogos seguidos. E já era contado como um possível rebaixado, né? Até comentei isso depois do jogo aqui. E depois foram buscar a classificação e chegaram na semifinal do campeonato. Mas, eles têm jogadores experientes lá, que já jogaram 7C, que já têm acesso. Caso do Sidmar, Léo Salino, o Daniel Moraes. A gente já conhece bastante. Talvez o lateral direito agora, o Rodrigo Dias, pode ser que ele retorne. É um jogador bastante experimentado também. Tem um garoto de beirada que já jogou aqui. Ele é o Paulinho. Mas, vamos ver. Vamos buscar mais informação. Para a gente tentar entender de que forma que eles vão vir para o jogo. E estar preparado para as duas situações. Léo, uma curtinha. Uma coisa maior, mas não tanto. Resumindo. Tio e Thiago Cardoso irão para os Júlios de Fora? Só para ouvir a sua voz. E mais uma. O Lucas Mendes volta para o time? Porque eu queria que você falasse um pouco sobre como essa dúvida do Marcelinho foi colocada na sua cabeça. Uma dúvida boa. Porque o Marcelinho, na minha opinião, pelo menos, fez uma boa partida contra o outro rebão. Bom, o Thiago e o Tchô não retornam para essa partida. Possivelmente vamos ter os dois à disposição no jogo seguinte. Vai ter, essa semana eles vão trabalhar muito na parte física, vai fazer o trabalho de transição. E a partir da semana que vem, eles já passam a trabalhar com bola. Em relação ao Lucas Mendes, fez três boas partidas. Tem grande possibilidade dele retornar, apesar do Marcelinho ter feito um bom jogo também. Passa muito pelo estudo do adversário. O Lucas Mendes é um lateral mais agrudo, mais ofensivo. O Marcelinho, até por jogar de zagueiro, já trabalha mais na linha de quatro. Depende muito também, o Pimentinha é um jogador, é um atacante que tem pouco trabalho de composição. É um jogador que a gente deixa um pouco mais solto. Então vai depender muito daquilo que a gente vai acompanhar do Tupi aí para tomar essa decisão. Se o Lucas já retorna agora ou não.